Quem será, quem será que está agora Deitadinho nos braços do meu bem? Quem será, quem será que nesta hora Está feliz ao lado de quem tanto amém? Eu não sei por que sou infeliz na vida Eu não sei por que eu sofro tanto assim Nunca mais eu vou ter paz em minha vida Separado de um alguém que eu tanto quis Quem será, quem será que poderia Me ajudar a saber do seu paradeiro? Quem será, quem será que nesta hora Poderia acalmar meu desespero Se você por um acaso descobrir Se você descobrir quem tanto amém Eu resido na avenida da saudade Meu telefone é 4653 Quem será, quem será que poderia Me ajudar a saber do seu paradeiro? Quem será, quem será que nesta hora Poderia acalmar meu desespero Se você por um acaso descobrir Se você descobrir quem tanto amém Eu resido na avenida da saudade Meu telefone é 4653 Eu resido na avenida da saudade Meu telefone é 4653 Aänensei aqui no telefone é 5653 Se vocêuela, que você esperava Aänensei aqui no céreiro Dejä no telefone é 6653 Aänensei aqui no telefone é 317 Obrigado.